Eu já estou aqui com a Lilian, que a gente ama receber o programa, obrigada, tá Lilian? Pra falar a respeito de higiene íntima com o seu filho adolescente, tá bom? E a Liliany tá aqui porque ela é especialista no assunto, é educadora sexual, enfim, vem comigo nessa conversa. De pequenininho, oferecimento Fraudas Mili, conforto e segurança para seu bebê. É que eu falo, é que eu falo Lili, toda vez que a Liliany chega, já é tão íntima, gente, eu falo Lili, 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 Lili. Tá bom. Não, mas vamos lá. Ô Liliany, vamos começar pelo seguinte, muita gente já tem filho adolescente em casa, e daí o adolescente, vai até que idade, adolescente? Ah, hoje a adolescência tá bem tardia, né? Tá, né? Fisiologicamente a adolescência vai até por volta dos 18 a 20 anos, mais ou menos. É, fisiologicamente, sim. Ó, 20 anos é adolescente? É, já tá virando, né? O adulto jovem que a gente chama, né? Adulto jovem. É. Tá, e o adolescente? Adolescentinho 13, 14, 12, é o iniciozinho, né? Vamos ali o iniciozinho. Tá, adolescentinho aí de 13 até uns 16, pode ser? Ok, ok. Adolescentinho. Como falar, o pai, como que o pai aborda assuntos do tipo, e aí, tomou banho direito, né? Lavou certinho, ou então que calcinha é essa, minha filha? Uma calcinha de renda com essa idade? Sabe, coisas assim que às vezes deixa o pai e a mãe meio constrangido na hora de falar, né? E se deve falar ou não. Claro, sempre. Se os pais não disserem, quem vai dizer é que é o problema. Então é importante que os pais realmente tenham essa iniciativa de orientar. Mais uma vez, como eu sempre coloco quando a gente conversa, tudo que você tiver que orientar, orienta na base, prepara lá na base, ou seja, de pequenininho. De pequenininho. De pequenininho, né? Então já orienta desde pequenininho. A gente vai tomar o banho no início, quando são crianças, você tá sempre presente no banho, né? Então já coloca naturalmente, como sempre eu falo também, naturalmente. Vamos lavar o pipi, né? Vamos lavar o pênizinho, se quiser chamar, tem pai e mãe, alguns educadores defendem essa ideia de você já desde pequeno, chamar de pênis, de vagina e tal. Algumas pessoas acham feio o nome, é o nome correto, né? É o nome da anatomia. É o nome correto. É, pênis e vagina, né? A vulva, no caso, a parte externa feminina. Mas se você não quiser chamar, sim, chama de pipi, perereca, sei lá, né? Qualquer coisa. Chama de coisinha bonitinha, né? E orienta, vamos lavar. Então, no caso das meninas, a genitália é mais interna, né? Ela é mais sensível, a pele é mais fininha, é mais delicada. Nos meninos, a genitália já é um pouco mais externa, é um pouco mais fácil de visualizar, mais fácil de você manusear, né? Então você orienta, vamos lá lavar. No caso das meninas, tem muita voltinha, muita curvinha. Então acumula bastante secreção, que naturalmente o nosso corpo faz essa secreção, porque a gente tem glândulas sebáceas na epiderme, né? No nosso tecido epitelial tem glândulazinhas. Então, desculpe. É natural que você tenha uma certa secreção. O que não pode é deixar essa secreção acumular. O acúmulo da secreção é que vai gerar o mau cheiro característico e pode desencadear algumas infecções. No caso do menino também, né? O menino também, a mesma coisa. A menininha, como às vezes ela vai fazer o xixi, você não pode lavar com água e sabão toda vez que fizer xixi. Porque senão você remove essa camada protetora. Então a gente orienta que se seque com papel higiênico o excesso. A cada xixi, mas o banho diário, obviamente, tem que manter, é claro. No caso dos meninos, você tem aquela pelezinha que corre ao longo do pênis, é chamada de prepúcio. Quando esse prepúcio está totalmente solto, a glândia, a cabeça do pênis, ela é exposta. Então fica mais fácil de você lavar na criança. Só que desde criança, a grande maioria dos meninos, eles têm o prepúcio ainda presinho, que é o que caracteriza até a fimose. E como falar? Com exceção dos circuncisados. Os circuncisados, desde pequenininhos, já liberam essa cabeça do pênis e aí fica exposto, fica mais fácil de limpar. Mas como que o pai e a mãe chegam e falam assim, meu filho, na hora do banho, com 13 anos de idade, gente, já não é uma criancinha, tá? Na adolescência, 13, 16 anos, como que chega e fala a respeito disso? Como que chega e fala? Falando. Eu gosto da vida por conta disso. Fala e ponto. Você é pai, você é mãe, né? Então, você tomou banho direito? Você lavou direito isso aí? Ah, lavei, deixou ver. Quê? Pedir pra ver? Pode pedir pra ver. Por que não? Sério? Ué, se o pai e a mãe estão perguntando, é porque estão desconfiados que não estão fazendo direito. Então, daí, coloca na parede, vamos ver se ele não acorda pra lavar direitinho. Mas daí, explica, ó, filho, tem que puxar aqui, lavar aqui. Sim, o importante é dizer. Não, tem pais que têm mais naturalidade, assim, né? Eu, como mãe, nossa, né? Em casa, é bem aberto a sair desse tipo de assunto. Não precisa mais, já tem um bom tempo lá, lógico, lá em casa. Mas, assim, de criancinha, você orienta. Tem que puxar o pipi, tem que lavar bem a cabeça do pipi, tem que passar bastante sabão, deixar correr bastante água, né? Então, orienta desde pequenininho. E as meninas, no caso, as adolescentes que já estão em fase de período menstrual, reforçar durante a menstruação. Por quê? O ambiente vaginal é um ambiente de caverna. Ele é quente, escuro e úmido, né? Você ainda, com o absorvente, o interno ou mesmo o externo, você fecha essa ventilação. Então, é importante, no período menstrual, orientar pra lavar melhor, trocar o absorvente, independente de interno ou externo, a cada três, quatro horas, dependendo do fluxo, né? Fefe, como é que é o nome da telespectadora? Adriana ligou ali. E ela tem uma menina de sete anos. E ela tem medo de falar pra filha dela, filha, lava muito, não lava muito? Ela tem medo de, de repente, romper o imen. Eu acho que é uma preocupação dos pais. É, uma preocupação natural. Mas a limpeza que a gente tá falando é da limpeza externa. Então, você orienta. A região íntima feminina, ela é cheia de voltinha. Os pequenos lábios são duas proeminências de pele bem fininha. Então, tem que ter delicadeza pra cuidar. Mas não pode ter medo. Não pode ter medo. Orienta. Filha, deixa correr a água. Passa o dedinho. Pra você vai sentir que vai sair uma cerazinha mesmo. Um cebinho clarinho, esbranquiçado. Tem que tirar isso daí. Porque se não cresce bactéria, vai dar mau cheiro. Pode dar uma doençazinha de pele. E por fora, Adriana. Por fora. Por fora. Por fora, sim. Mas tem que lavar. Existe um sulco entre os grandes e os pequenos lábios. A região do clitóris também tem que deixar correr água. Não precisa ter medo de você orientar o seu filho ou a sua filha a tocar no próprio corpo. Ele e ela tem que conhecer o próprio corpo. Como higienizar é fundamental. Pra prevenir realmente infecções. Eu acho que muitas vezes os pais ficam ressabiados, se eu posso dizer assim, né? Pra ilustrar bem o que eu quero dizer pra você me entender. Fica meio ressabiado de tocar num assunto como esse. Que é delicado. Lava o direitinho. Tem que lavar assim. Puxa pro lado. Lava lá. Puxa pro outro. Lava ali. E isso talvez acelerar um processo de sexualidade na criança. Entendeu? Olha, eu tenho a impressão que quanto mais naturalidade você colocar, você não vai estimular nada. Agora é claro, se a menina disser, nossa, dá cosquinha aqui. É, dá uma cosquinha mesmo, normal. Porque é mesmo. Vai dar uma cosquinha, vai dar cosquinha no menino ou na menina. O que não pode é ficar muda, né? É, não pode. Que cosquinha aqui? Onde já se viu? O que você tá falando? Não. É cosquinha mesmo. Vamos continuar lavando e vai embora. Tá na hora, já deu banho, vamos secar e tal. Ele tá descobrindo o próprio corpo. Que bom, o fato de seu filho sentir o cosquinha e te falou, significa que ele é normal. Que bom, ótimo. Parabéns pra você. Li, olha que legal. Você vai adorar escutar isso que eu vou te falar. A Fifi acabou de me passar aqui. José Carlos ligou. Beijo pra você, José Carlos. Tem um filho de 11 anos. E toda vez que o menino vai tomar banho, vai junto com o pai. E o pai ensina. O filho é assim, faz assado, pede pra ver se tá limpo. Olha que legal. Arrasou. Parabéns pra esse pai. Parabéns pra esse pai. Tá mostrando com exemplo como é que faz. Inclusive, nas meninas, é muito importante chamar atenção pelo seguinte. Nós temos, na nossa região íntima, nós temos dois canais. A uretra, que é por onde sai a urina. E a vagina, que é por onde sai o fluxo menstrual e a via de relação sexual. E o ânus, que é natural pra homens e mulheres, claro. Quando a gente vai fazer xixi, que a gente vai fazer a higiene, sempre da vagina para o ânus. Nunca de trás pra frente. A região anal é uma região que tem mais tolerância à diversidade de bactérias. Então, se você puxar, no sentido vagina, ânus, você vai trazer bactérias da vagina que não vão sofrer nenhuma... não vão causar nenhuma incompatibilidade na região anal. Agora, se você fizer o contrário, que a gente tem mania de fazer o contrário. A gente acha que é mais fácil, né? Puxar de trás pra frente. Você traz bactérias que são comuns na região anal para a população da vagina. E daí sim você pode desencadear um processo infeccioso. Virgínia, um beijo pra você. Adorei sua pergunta. Tem uma neta que toda vez que faz cocôzinho, pede pra lavar porque ela diz que coça. Tem oito anos. Se tá coçando toda vez, ela tá com alguma alteraçãozinha ali. É bom verificar. Mas quando faz cocô, é importante lavar, sim. Toda vez. O melhor. É importante. É importante lavar porque daí você tira todo o excesso, orienta. Às vezes não tá em casa, tá na rua, uma loja, alguma coisa no shopping, sei lá. Daí não tem como, né? Mas é importante porque quando você evacua, você evacua uma, duas vezes por dia, né? Tô desconsiderando as fraldas, né? A fralda é a limpeza que a gente sabe porque fica tudo concentrado ali na fralda, tem que limpar. Mas eu tô me referindo a quem já não usa mais fraldas, a crianças e adolescentes, enfim. Toda vez que for ao banheiro, que for evacuar, se puder fazer uma ducha, né? Usar a duchinha ou mesmo tomar um banho, ótimo. Se não puder, não tem problema. Agora, se tá tendo coceira toda vez, então é bom dar uma verificadinha. Pode ser que esteja havendo alguma alteraçãozinha aí. Olha, gente, a gente ama quando a Liliane vem aqui porque ela fala de uma forma tão clara, né? Pra gente entender. Eu gosto de simples, claro, objetivo. Se você tiver perguntas e mais dúvidas com relação a esse tema, entra no Facebook Por Falar em Sexo, que é o Facebook da Liliane. O pessoal sempre manda a pergunta lá, né? Isso, sim. Não só com relação a isso, mas também com relação a sexualidade, a sexo também. Se tiver constrangidinho, entra em box, me faz perguntas, a gente conversa, bate um papo tranquilamente, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer esclarecer e ajudar você na sua vida sexual, ser mais prazerosa e mais divertida. Facebook dali é Por Falar em Sexo. Tudo junto, tá bom? Dá um beijo, amor. Obrigada, Dora. Quando você vem, adoro. Obrigada a você pelo convite mais uma vez.